Música Nesta quinta-feira, o presidente da República, Michel Temer, realizou uma visita oficial ao Ministério da Defesa, onde participou da reunião do Conselho Militar de Defesa, órgão que integra a estrutura organizacional do Ministério e faz assessoramento direto à presidência com relação a normas gerais relacionadas à organização, preparo e emprego das Forças Armadas. O Conselho é presidido pelo Ministro da Defesa e composto pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. As reuniões são mensais e pela primeira vez um presidente da República realizou uma visita oficial ao Ministério da Defesa, onde foi recebido com honras militares pelo ministro Raul Júpiter. Eu realizo essa reunião com os senhores comandantes uma vez por mês. E fazia tempo que a gente convidava o presidente para participar dessa reunião, até porque o presidente da República nunca visitou o Ministério da Defesa. Então isso para os comandantes, para todos nós, é motivo de muita alegria, de muita honra. Seguindo a dinâmica das reuniões anteriores, o encontro desta quinta-feira tratou de assuntos de interesse da área militar, como orçamento das Forças Armadas em 2018, projetos estratégicos, apresentação de balanço das ações de defesa em 2017 e perspectivas para este ano, além da base industrial de defesa e a nova governança para o programa espacial brasileiro. Sendo a primeira vez em que um presidente realizou uma visita oficial ao Ministério da Defesa, após a reunião do Conselho, foi afixada uma placa comemorativa no Salão Nobre, localizado no gabinete do ministro, no edifício sede da pasta. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.